Ô novinha do Mandela, tu tá cheio de tesou Você quer dar pro DJ ou tu quer dar pro patrão Vai cachotando o chão, vai, vai cachotando o chão Vai, vai cachotando o chão, vai, vai cachotando o chão Vai cachotando o chão, vai, vai cachotando o chão Vai, vai cachotando o chão, vai, vai Vai cachotando o chão, vai, vai Então vamo pro quarto comigo, pelado Então senta com força na minha piroca Senta, 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 senta Eu sempre me mostro Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta É uma cachotando o chão, vai, vai cachotando o chão Vai, vai Eu decidi de novo, ai cê gosta, né? Eu decidi de novo, ai cê gosta, né? O novinha do Mandela, tu tá cheia de tês Você quer dar pro DJ, ou tu quer dar pro patrão Vai com a xota no chão, vai, vai com a xota no chão Vai com a xota no chão, vai, vai com a xota no chão Vai com a xota no chão, vai, vai com a xota no chão Vai com a xota no chão, vai, vai, vai Então vamo pro quarto comigo, pelado Então cê tá com força na minha piroca Senta, 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 senta Eu se sento em minha éssura Senta, 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 senta Só puta gostada Senta, senta, senta Só puta gostada Senta, senta, senta Só puta gostada Vaca chota no chão, vai Vaca ajudar no chão, vai, vai Vaca chota no chão, vai Vaca ajudar no chão, vai, vai É o D.S. que de novo Aí cê gosta, né? É o D.S. que de novo Aí se corta, né?